Vem cá, amor Sheik Sheik Aí, ó, o bicho começando a querer... Aí, ó, ela tá coçando É quando o bicho começa a sentar Ei, Píncipe Ei Tá indo pra onde? Deixa ele entrar, porque eu sei que ele chora Sheik Sheik, eu vim pro colo da minha mãe Porque eu senti cheiro de comida Ei, cogegortose Acabou de passar talquinho Foi Ei, Píncipe Foi Eu acabei de passar talquinho Uma fitinha vermelha de charme, meu amor Dá licença A bolsinha, ó Sheik, olha pra mim Olha aqui Olha aqui Não roga Vocês gostam gostinho, não? Ah, só que eu passei no bebê aqui Não sei se Uh Oh